Aí galera, acordei agora aqui no meio da Encantada, ali é a nossa pousada, ali é o meu quarto, o Aguiar, Gusmão, Dudu e o resto aí que eu não estou reconhecendo, chama-se Pousada da Encantada, sente o clima aqui, ali é o serviço de quarto, tá ruim viu? Tchau, tchau.